Iniciando com taxa regressiva, servidor América do Sul, show principal, 5, 4, 3, 2, 1, bora! Eu errei aqui o botão, desculpa. Aí no interior está calor, nada, Kawan, aqui está... Hoje fez 20 graus, friozinho de boa, mas às vezes pega 15, 16 e por aí. Oi Azumar, boa noite. Como é que vai você todo na paz? Oi Palominha, como é que vai Palominha? Tudo beleza. E aí Mari, vai try hard? Ah, hoje Mari? Ah, agora que eu quero ir. Palominha, graças a Deus, tudo bem aqui. Melhor do que eu mereço. Essa que é a grande verdade. Nicolas, não lembro se eu agradecer seu follow, mas muito obrigado pelo seu follow. E agora o H do Iso. Obrigado pelo follow. Deus abençoe, tudo na paz. Oi Lucas Ribeiro, boa noite. Fica tranquilo, Perinha. A gameplay aqui vai ser exótica igual, hein? Igualmente. Tá de boa. Rafael. Obrigado, Rafael. Deus abençoe, tudo beleza, irmão? Ih, rapaz, já começou. Falhando a música, né? Será que vai corrigir isso na quinta temporada? Falando em quinta temporada, é chate. Cadê a quinta temporada, hein? Vai sair que dia? Terça-feira que vem? Bem provável, né? O Tiaguinho já está na minha partida. Tiaguinho com a sua skin toda trabalhada, né, Tiaguinho? Me lembra um Luke Yellow Dude que só usava azul. Até hoje eu uso azul, né? A diferença é que agora a gente deu uma equipada nele. Que isso, Perinha? Você merece, mano. Tamo junto. E, inclusive, esse jogo que você ganhou, Perinha, eu já tive a oportunidade de zerar ele, viu? É muito bom a história, bem bacana. Faz uns cinco humanos, será que eu zerei ele? Não lembro, assim. Muito bom. Agora esse que eu estou sorteando, eu não sei qual que é, não. O que eu joguei, não. Dia 20? Não, tem que ser antes, calma. Espero que você esteja errado. Sinceramente, que essa informação seja falsa. Comece na terça que vem. E se terem a sonoplastia, já que o jogo não está oferecendo, a gente vai colocar, né? Pronto. Vamos trazer vida para esse jogo, meu Deus. Quando bugar a música, tem que lançar, braba. Boa, Felipe. Tá com a imaginação hoje, ó. Perto. É isso aí. Porra, hein, de azul. Qual que é o nome desse headset? Um Corsair H... S70. Eu olhei aqui para o lado, que a caixa está aqui ao lado. HS70. Sem fio, uma delícia. Primeira partida, Palominha. Mas nada. Vocês estão equivocados. A próxima temporada é terça-feira. Confia, confia. Esses... Esses leakers aí não estão sabendo de nada, não. Pronto. Acabou a música. Sonoplastia! Obrigado. Dia 20 vai ser... Vou ver aqui. Nossa, sem ser nessa que vai entrar na próxima ainda. Pode não. Mas não pode. Tem que ser... Fecha que vem. A ansiedade já está muito alta. Quem é que aguenta tanta ansiedade? É... Vai confiar com esse capa aí do lado, né, João? Vai sim. Acredito, capa. Acredito na força do capa. E agora? Quem poderá me defender? Quem, Mari? Quem poderá te defender? Eu que não sou. Você compra tudo, Vitinho? Você compra tudo é normal, mano. Você já deve ter todo o estoque aí, né? Do Fall Guys. Aí aparece pouco mesmo. Eu que não tenho nada de coroa, às vezes nem aparece coisa nova, pra falar a verdade. Normal. Mas se prepare que na quinta temporada vai aparecer bastante itens novos, né? Oi, Adelmo. Boa noite. Já gostei da sua torcida. Confiança. Você viu, né, Perinha? Você viu. Você está batendo à gameplay. Você viu o que aconteceu. Oi, Ronaldo. Boa noite. Beleza? Leva o PC, João. Leva o PC. O Karma aqui, você conhece, né, Perinha? O Karma no Fall Guys, ele é 100%. Pode tardar, mas não vai falhar. E é essa que é a grande verdade. Ronaldo, obrigado pelo seu follow. Deus abençoe, irmão. Fica à vontade. Você viu, Mari? Eu tomei um D-Sync, né? Já começamos como? Com aquela confiança em alta. Que aí vai pegar um Anéis Frenéticos e vai ser jogado longe. Não é verdade? Gostou, né, Vitinho, da camisa do Prime Day, ó? E aí, chat? Quem gostou da nova camisa? Comprei no Prime Day 15 reais. Comprei três também. Não. É 15? Ah, ficou 55 reais as três. Uma entrega grátis. Vocês vão me ver a semana inteira. É a semana inteira de Blue Marinho agora. Dá pra pegar um prateado, hein? É esse aqui mesmo que eu vou pegar. Ou não. Ou sim. Rapaz, aprontei as maiores confusões e deu tempo de passeio em primeiro. Boa, Vitinho. É isso aí. Valeu, Zão. Que satisfeito. Bem confortável ela. Gostei. Vamos ver até quando ela vai aguentar, né? Foi falta, né, Perinha? Jogo de Corpo. É, foi jogo de corpo. Gostei, Vitinho. Boa, mano. Gostou, Mari? Tamo junto, hein? Dá uma... Que, vamos falar assim, às vezes é bom as mudanças, né? Nossa, que mudança. Você saiu do azul pro Blue Marinho. Uau. Mas, né, pra quem me conhece, você sabe que já é um grande passo. Não chama tanta atenção também, né, Vitinho? Aquela... Será que eu gosto muito daquela e outra azul? É bacana. Mas essa aqui... Ou mais, sei lá. Curti também. Daqui a pouco a gente enjoa e eu volto pra mais claro, igual a cor da Jujuvinha. Exatamente. Saiu do azul, foi pro azul. Só que é um azul diferente. Exatamente. Perdão. Exatamente, né, Mari? Não dá pra mudar mais. É marca registrada. Ah! Não deu pra salvar o Birch. O pinguim foi embora. Mas que pecado. Ficou com dó? Então a gente vai ter que fazer companhia pra ele. Quem que vai ser o voluntário? Precisamos de mais cinco. Precisamos de mais cinco. E essa que é a grande verdade. Mais três. Mais dois. Gigi, esses foram os heróis. Azuki mista, Odin. Exatamente. Exatamente. E aí, Kalem. Boa noite, beleza? Ih, rapaz. Olha que beleza. Primeiro mapa. Sábios espetaculares. Agora que eu quero ver. Tem onze jujubinhas. Eu já usei vermelho, Kalem. Perdão, Ovitinho. Eu já usei vermelho. Foi no Natal. E branco no Réveillon. Só pra entrar no clima, né? Ah, nossa. Ele tem outras cores. Em live. Sim, foi em live que eu usei. O vermelho em live. Tem vídeo. É mó estranho. Não sei se eu fiz uma boa escolha. Mas vamos lá. Por enquanto aqui tem três, ali tem dois. As chances... É. Agora são iguais. Agora o momento decisivo é aqui, ó. Se aqui tremer, tem que passar pro... Ah, beleza. GG. Ah, vai ficar empatado. Um a um. Beleza, beleza. Não, Mari. Por que nos abandonar? Ah, Mari. Ai, eu abandonando também. Eu joguei o que sei agora também. Viajei. Viajei. Ai, quem que agradece? O Tiaguinho, né, Tiaguinho? Ai, você manda aquele GG Easy. Eu acho que foi uma das coroas mais fáceis que saiu aqui na... Uma das coroas mais fáceis que saiu na live. Nossa, aí a gente colaborou demais. Entendi. Eu não entendi. Foi nada. Tá biruta. Que vergonha, meu Deus. Que vergonha, que vergonha. Valeu, Vitinho. Tamo junto. Que vergonha, hein, meu amigo. É, Felipe, perdeu a chance. Hoje eu tô generoso, tô generoso. Lembrando que dia de terça e quinta é mais fácil ganhar de mim, hein? Com todo o trabalho, mas final de semana, bicho, pera. É muito fácil mesmo. Uma salta mais difícil. Consertaram, Arca, consertaram. Só durou 24 horas. Em live? É porque em live o João Pedro dou preferência mais pro show principal. Principalmente da lama vai enjoar, mano. E também ele não é muito de farmar. Os únicos que eu jogo aqui é mais, assim, é os de farmar. E o de farmar vai até cansar. Agora esses aí... Pra lá e vem a melhor show principal. Vai, Marilurki! Ganha a disputa! Leva pra casa! Aí, vamos gritar! Se fosse o sinistro, né? Aí, beleza. Aí, né, Kalim? É o Extreme, né? Aí sim! Mas, lama... Nada demais. Mas é que ele é legal, ele é legal. Aí eu já era, né? Entre aspas. É, é sim. Eu já era. Fica tranquilo, Arca. Se tudo for verdade... E os vazamentos estiverem corretos... Sexta-feira começa o nosso farm. De coroa. Vai ser aquele do hexágono. Hexágono. Passa em falso, mano. Com o campo gravitacional. Nossa, não acredita, hein, Mari? Que a gente começou já perdendo uma coroa fácil ali, hein? Sobrou só... Basicamente só a gente da live na mesma plataforma. Mas que barbaridade. Não, Arca. Aí nesse do farm ganha todo mundo que tiver na final. Que a gente faz pra empatar. E aí, Heitor? Beleza, Heitor. O nome da skin do Prime é uma boa pergunta, hein? Quem sabe aí, chat? O nome da g infant. Beleza. 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 Tranquilo, leitor, sem pressa, fica tranquilo. E aí, Davizinho, boa noite. Tudo bom e você? Tchau, tchau. E aí, Renata, boa noite. Tudo beleza. Ops. Não. Tá muito fácil esse mapa. Vou ter que dificultar aí pro pessoal, hein? Vamos lá. Agora que eu quero ver. Vou deixar vocês brincando aí que eu vou ler no chat aqui. Valeu, Perinha. Boas tarefas pra você, meu amigo. Agarra, Kalen. Meu amigo. A galera foca. Impressionante. Ainda nenhuma. Renata. Segunda partida essa. A primeira falei miseravelmente. De bobeira. Ai, vai levar o lobinho, ó. Nossa, é muito... Até com esse aqui fica fácil. É muito de boa. Você fala esse aqui, Ana? Esse aqui é um dos... Era o meu favorito, né? Escalada suja. Só que essa variação aqui, ela é bem fraquinha. Mas... É legal, é legal. Mas é claro, Mr. Abdu. Alô, Maicon. Então, feliz aniversário pra você. E toma esse parabéns aqui da Xuxa. Um feliz aniversário aí para o Maicon, amigo do seu abdô. Vamos lá, chat. Feliz aniversário. Quero o bolo Guaraná. Parabéns, Maicon. Que Deus abençoe muito a sua vida. Tamo junto. Não, João Pedro. Que é tranquilo, mano. Não achar de azul é só no farm. Quando é show principal assim, não vai achar muito não. Fica de boa. Tá de boa. Nossa, olha como começou. Olha isso aqui. Que delícia. Eu vou arriscar o Big Hitus aqui, hein? Ah, não deu nada de maiz. Por que que eu fiz isso? E aí, gente. E aí, gente. Espera eu. Espera eu. Espera eu. Toma aí. Pode ser esse, hein? É esse mesmo. Ahahahah. É esse mesmo. Não pode. É ele mesmo. Será, Mari, que agora é a nossa chance de redenção? É Ó, ó Tô achando, hein, Mari A misericórdia chegou, hein Ah, misericórdia chegou pra nós Agora vamos concentrar, hein Pra gente pegar a nossa primeira Vai ser pra ninguém agarrar também, né Onde tá ele? Tem um impostor aqui, ó Dois do... Do console O Jim tá por perto Somos em três, hein, chat Ó, umas três aqui Unidos venceremos Eu estou achando que vai ficar duas, hein Do jeito que ele tá caindo Vai cair essa aqui, ó Agora vai cair essa e vai ficar dois Do jeito que quem gosta de segurar Gosta Olha lá, ó Olha lá, ó Olha lá, ó Ó, o Jim morreu como herói Jim morreu como herói Receberá uma coroa Em memória De sua nobre atitude Muito obrigado Ó, ó Ó, pra você Agarrarrem ele Agarrem ele Agarrem ele Agarrem ele Presta uma homenagem ao Jim Agarrem ele Agarrem ele As ideias As ideias Agarr... Ah, agarrou Impostor Não Tadinho Mas é que você tava agarrando Agarrou Tá lá, Mari Nossa redenção, Mari Não Não, Mari Era... Era O Ana Era, Mari Ai, Mari A Mari gosta de jogar com emoção A boa filha do teclado Valeu a barra de espaço Tamo junto, Mari Não foi dessa vez Mas vai ser da próxima, hein Isso aqui é uma coisa mais difícil Tadinho, então vamos lá, hein Coroa de número 1809 Essa foi a Mari disputando junto comigo É a culpa dos energéticos Exatamente Então Contagem, chat E sendo a contagem regressiva O servidor América do Sul Show principal Cinco Quatro Três Dois Um Bora E aí, Carmilion Como é que vai? Beleza Ana Fazer umas contas aqui Até o final do ano Até o final do ano Acho que chega nas duas mil E ai, Chuck E ai, Chuck Quem viu no meu Twitter a foto que eu postei ontem à noite? O que acontece com quem para de jogar Falgás? Exclamação Twitter. É um dos três posts anteriores do de hoje. Aí que eu quero ver. Vai ser hoje, Mari? É hoje? Você quase empatou comigo no Anéis Frenéticos? O que é salto espetacular isso? Exclamação Lobo, Daniel. Aí no chat. Eu acredito, se eu não tenho falhado aqui, é 1739. Confere aí no Exclamação Lobo. 1739. Não vai dar tempo. Deu. Dava pra ter ido. Tem. Apairo, hein. Apairo, 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 apairo. Que isso, Adelma Às vezes pode ser o horário também, não sei A Mari tá boa, a Mari já acertou todas É a terceira que ela cai consecutiva comigo Ih, agora que eu quero ver Será que vai ter aquele bastão dourado girando no meio do mapa? Agora que a gente vai escolher Não tem No anéis é pro lado ou pro outro, né Mari? Ai, meu Deus Nada, Daniel Vem jogar aqui no farm Se tudo der certo, sexta-feira for confirmado o show O do passinho falso com o campo gravitacional O farm tá garantido Lucadri Games Obrigado pelo follow Deus abençoe tudo, beleza? Eu não decorei Você tá no lugar certo, né Mari? Boa Ih, o Rick foi de base? O que aconteceu aqui? Vamos lá, melancia, uva, maçanga Melancia, uva, maçanga Melancia, uva, maçanga Melancia, uva Ixi, mano Eu já buguei total aqui Me perdi no raciocínio É, banana, maçanga, laranja 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 Mancia Banana, maçanga, laranja Banana, maçanga, laranja Aqui, ó Aí, Ana, pega a skin, melhor coisa. Oi, Agilex. Boa noite, Agilex. Como é que vai você? Tudo beleza. Ah, sabe qual mapa que caiu ontem? Que vocês não vão acreditar, eu fiz até um vídeo É... Ovos Mexidos É, e Rock'n'Roll Ontem quando eu estava jogando à noite Um pouquinho, caiu Rock'n'Roll e Ovos Mexidos E caiu um futebol com dois ovos dourados E a gente marcou 10 gols com esses dois ovos Tem um vídeo Logo, logo, sai lá no Instagram Pra quem gosta de usar Instagram, exclamação Instagram Ou telinha GG, me segue lá Pra poder ver esse vídeo É... Vai ter novidade lá chegando No GG, Atrox Vamos lá, bruxinha Bruxinha do bem Bruxinha do bem Eu quero apontar em perna aí não Esse Bomberman, né? Esse Bomberman tá pedindo, né, chat? Olha lá o Bomberman, ó Olha lá o Bomberman, ó Oi, Paloma, boa noite Você que deixa ela assim As melhores com a sua presença ilustre Como é que vai, Paloma? Como é que vai, Paloma? O Willian Monteiro tá na nossa partida É, Willian É nóis E agora Quem poderá me defender? Quem? Quem? Uh, quase que deu certo de subir, hein? Vamos lá Um, dois, 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 dois Um e outro Um É muito difícil Muito difícil Vamos lá. Socorro! Socorro! Meu deus! Ai, meu deus! Quase! FAKE DO NASCER! Obrigado pelo follow! Deus abençoe, tudo beleza? Boa noite, querubim! Como é que vai você? Sobe sim, Dramer! Eu já consegui subir por essa que eu tava tentando. Ela é mais difícil, mas sobe. Acho que eu tenho uma print dela que eu consegui subir. E aí, Luxonfire! Como é que vai? Beleza? Ai, meu deus! Ah, não fala que ela... Ah, por favor, controle! Socorro! Não! 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 Acabou a pilha! Na final, não! Começo a desconfiar de que aqui é uma espécie de controle de sabotagem! Ah, meu deus! Na final, velho! O jogo esperou chegar na final! Mas que barbaridade! Ah, não! É triste, né, Guiba? Fala comigo! Que bom que nas próximas a pilha vai estar carregada agora. Carregada não, né? É pilha nova! Deixa eu ver como que tá essa... Nossa! Tá uma pior que a outra! Vou pegar uma nova aqui, calma aí! Não! Ainda bem que caiu nessa! Imagina se cai a hora que você tá pulando os saltos espetaculares! Quatro minutos e tanto! Agora vai mais pilha pra um mês! Hummm! Quase, hein, Mari! Quase, Mari! Prontinho! Agora controle 100%! Para você, Kalen! GG! Você que tá de cabaleiro? Negro! Tá aí, ó! GG pra ti! Boa noite, Miguel! Chegou com o controle descarregando na final, Miguel! Nossa! É triste, né? Mas faz parte, faz parte! É assim mesmo! Prontinho! Vamos lá pra próxima! Iniciando a contagem regressiva! Servidor! América do Sul! E o show principal! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Bora! Foi Natasha! Boa noite! Oi Natasha! Toma! Pois o que é isso? Toma! Toma, seu padruga! Outro dia você nos pegou de surpresa e nos proporcionou muita alegria, somos muito gratos! obrigado por tudo por tornar o dia de muitas pessoas muito mais feliz, continue com este trabalho maravilhoso uma surpresinha para tu também obrigado essa mensagem maravilhosa seria um casal que me mandou esse donate muito obrigado por me ajudar a aumentar a barrinha do AMD Ryze, o processador para poder melhorar o computador um beijo bem gostoso no coração de você que fez essa contribuição maravilhosa que Deus abençoe muito a sua vida obrigado principalmente por essa mensagem ah eu sabia foi a primeira pessoa que veio no meu coração Kaks Games é, eu digo mesmo eu digo mesmo vocês tem uma energia muito boa também fiquei muito feliz de ter conhecido vocês obrigado por esse donate maravilhoso ajuda demais e as palavras sem sombra de dúvidas é o combustível né para a nossa vida e nos mostrar que estamos no caminho certo que Deus abençoe muito vocês dois continuem também com o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo eu acho que foi essa semana passada vocês estavam num tema de terror lá e parece que tem um dia específico né para a live de terror um dia eu vou lá conferir muito obrigado Deus abençoe demais tamo junto de novo demais mesmo tá vendo como eu o coração às vezes nosso ele coloca as pessoas né sempre no cantinho certo e a memória faz sempre levar das coisas boas você você e os dois né faz parte dessas coisas boas muito obrigado mesmo tamo junto e Deus abençoe mais uma vez obrigado Natasha falou que ontem esbarrou comigo numa partida olha aí Natasha e será que a gente vai se esbarrar hoje? agora que eu quero ver e aí casal tá que esguimes preparados para a quinta temporada de Fall Guys eu acabei estragando a surpresa né Kakis mas geralmente pelas palavras por mais que seja virtual o contato que nós temos uma coisa que eu acredito que transborda e transpassa né o virtual é o amor o amor ele quebra fronteiras né e eu tenho certeza que vocês também fazem um trabalho com amor e fazem tudo com amor e isso a gente percebe de longe e aí Bruno Gamer salve beleza você lembra qual era o mapa Natasha a gente acha foi no gank né o Felipe parece aquele dia que nós gankou acho que foi no final de semana não lembro recebeu muito bem nós lá foi bem bacana e eles são bem positivos também né compartilham bastante amor na live isso é bem legal ah era o do Overboard tá aí ó Kakis Games muito obrigado aí Gilex só que não tá seguindo já segue lá Star obrigado pelo follow Deus abençoe Star tudo beleza eu vou tentar pegar esse prateado aqui Gigi Ambuzinho obrigado pelo follow Ambuzinho Deus abençoe você tudo uma paz palestra sobre o amor igual a Dona Clotilde lembra dessa palestra Kalei eu amo você me ama e nós nos amamos e o seu o senhor madruga todo ishi que ela tá arrumando muito bom mano o Fernando eu desejo que sim eu estou torcendo pra que seja daqui seis dias que cai ter essa feira que vem espero que esse contador esteja correto essa que é a grande verdade mas se não estiver correto a nossa ansiedade vai como né as alturas ah o Overboard o Natasha eu joguei um pouco pra testar lá o empate né mas o meu ping não ajuda não olha lá Ambuzinho tudo na paz é o que a Atrox falou é verdade não saiu nem trailer ah mas também nem precisa de trailer né Atrox a gente já sabe tudo o que tá lá dentro da temporada não faz nem sentido né acho que a única coisa que a gente não viu da quinta temporada é o trailer acho que é a única novidade é a única coisa graças a Deus Ambuzinho melhor do que eu mereço não mas é legal ter o trailer né querendo ou não é muito bom mas nem precisa mais o que que o trailer vai mostrar você que é você que é douradinho não pega mais opa aí eu gostei aí esse aqui caiu do céu pra mim literalmente pois é Natasha na sexta-feira eu cheguei até fazer live pra farmar aí depois no outro dia já tinha um consertado olha atroca isso aí quem mais eu dei a Mari Lurk olha o Kawan que isso Kawan tá campeando no dourado agora que eu quero ver agora o Kawan ficou numa situação delicada o que que ele faz ele pega o dourado ou vai indo nos humildes Kawan está trazendo emoção nessa partida mas isso é muito fácil mesmo tá salto mais difícil é fácil é fácil Angelex não é nada ih Kawan agora complicou sua vida meu amigo ele vai pro tudo ou nada ai meu Deus do céu vamos lá Kawan cadê aquele dourado milagroso ó lá lá na ponta lá na ponta olha 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 pode dar certo hein Kawan pode dar certo mano tomara abóbora tomara porque é bem triste né não poder colocar nome no PC queria tanto escrever telinha e rapaz vai ficar os quatro aqui ó ah lá um já até que tô boa Kawan boa Kawan ah não o cara foi esperto ah meu Deus mas beleza faz parte o clube do salto agora que eu quero ir prepare-se para Tomaya grab ou não né ou não então o Kawan eu vi mesmo que eu tava parado eu falei ué aí eu falei tá camperando dourada mas nada tava lá trocando umas mensagens aí não deu tempo não socorro alguém me ajuda eu estou rodando e nem um doido vai agora acelerou agora não dá pra brincar não eu estou rodando eu estou rodando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí sim! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, fiz uma boa escolha. Eu queria ter voltado pra ficar ali tranquilo. Ah lá, eu ia ficar naquela ilha tranquilo. Você é a vergonha da profissão. Você viu, né? Eu ia voltar, ia ficar tranquilo naquela ilha e ia ganhar. Mas deu ruim. Mas esse é pra quem ganhou e vamos para a próxima. Vou fazer a plantar. Vou fazer a plantar. Eu ia fazer a plantar. Eu ia fazer a plantar. Não, o pior é que eu ia dar agora. Na verdade é bem legal a abóbora. Podia cair pra você ver. E aí, John Vaz. Boa noite. Vamos lá. Vamos lá, chat. Iniciando o contato regressiva. O servidor América do Sul, show principal. 5, 4, 3, 2, 1. E aí, bora. E aí, bora. Agora que eu quero ver. A telinha fez literalmente a mesma coisa que eu tinha feito na rodada passada. Mari. Exatamente. Exatamente. Nossa, calma. Você consegue jogar no teclado, mano? Você que está acostumado de jogar no controle. E aí, mano. Você que está acostumado de jogar no controle. Pode ligar a abóbora. Vamos lá. Corre, 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 corre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse aqui é o modo Big Itos. Vamos lá, vamos lá. Assim que é bom. Assim que é bom. Se eu não tivesse caído ali, Natasha, na... Se eu não tivesse tomado aquele martelão ali, eu ia bater o meu recorde. Eu fiz 36 segundos. Meu recorde aqui é 35,98. Quase que eu bati. Eu vi uma Mari lá deitada. Conselho para quem fica muito irritado quando perde ou é derrubado para outros jogadores nesse jogo. É difícil, Daniel, botelho. Eu vou ser bem sincero, bem direto. Eu acredito que tem que aceitar que dói menos. É bem isso, viu? Essa que é a grande verdade. Você tem que entender que vai ter o cara que vai segurar. Que vai ter o D-Sync. Que vai acontecer, às vezes, time ruim. Você já tem que entrar com esse espírito no jogo. Você fala, ah, já sabia que ia dar ruim. Você já entra com esse espírito. Se der bom, aí você fica feliz. Mas você já fica com esse espírito de que já está tudo errado. Aí eu acho que ajuda, ajuda. E aí, Caio? Tá na mesma? Bora lá, mano. Boa noite. Não lembro se eu te dei boa noite. É basicamente isso, Daniel. O conselho. É basicamente isso. Opa, e essa chiquinha aí, o senhor madruga aí? Ah, vai tomar copyright. Adorei. Quero. Essa chiquinha, mano. Essa chiquinha aí, o senhor madruga aí? Rapaz, acabou rápido esse, hein? Ó Ligou a turbina, Natasha É Ó o mapa da maldição chegando, quer ver? 30, 15 pra cada lado Ou se não, escalada suja Ó, heróis do Overboard, que bacana Caiu o ovos mexido? Ontem caiu pra mim também o Luxonfire Tava com muita saudade desse mapa É complicado, né, Cris? Eu te entendo O mapa de time é osso mesmo Se depende, né, de outros jogadores É complicado Qualquer jogo é assim Não, vamos para qualquer coisa eu não tô com pressa de cair vou um pouquinho mais tranquilo essa galera tudo aqui ó vai dar ruim se eu for e eu já garanti né não não telinha aí garantiu que sabe né mas que barbaridade porque Natasha por quê que eu fui fazer aquilo eu tava jogando tão sei ferreio errei o time ali do e é Felipe eu tenho que ficar quieto eu tenho que ficar é quieto eu vou ficar sempre que eu não tô com pressa de cair 30 segundos depois fazendo besteira aí não dá né agora que eu quero ver agora que eu quero eu vejo eu vou te telar Caio para mim aprender quando eu crescer ficar que nem você cadê o Caio excelente jogador de Day Fall Guys ó olha o banner do menino coisa mais linda esse é o último banner né é fala dele e falou o cara lá ó deixa o cara jogar cara deixa o menino jogar também cara é deixa o menino jogar e e nem deixando e a gente acho que se você não apertar mais nenhum botão você ainda ganha Ou não Tamo junto da vez Combinado, abóbora Manda que eu estou precisando, hein Eu sou zicado demais Ó Boa, Kai Deixa o amigo aprender também, né Bom, pelo menos ele já sabe Que é o amarelo que ele tem que apertar, ó Já tá ótimo Teve um que tava empatado ainda Aí, agora vai cair Batalha real Lobinho foi, né A vergonha da profissão, Gilex Nossa, olha a final, meu Deus Olha a final Mari, sua chance, Mari Desliga o fone E concentra De ganhar junto com Kai Olha aí, Kai, o que eu perdi junto com vocês Não Peraí, tá o MinColock aqui também? É, lá o MinColock tá aí também, ó Vocês três são da live Só tem que ficar de olho no Jujibot Eu acho que ele pode ser da live também, ó Tá de boa E aí, Pedro Beleza? É, Januzzi, obrigado pelo follow Deus abençoe você Tudo, beleza? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, mas você fez certinho, Mari Você fez certinho Nossa Caiu do céu Aí ganhou Ganhou assim, ó De presente Essa que é a grande verdade Mas esse Kai é muito sortudo E olha aí o FG-Man Mandando a raid FG-Man, muito obrigado pela raid Quem chegou aí do FG-Man Seja bem-vindo Ou bem-vinda Tenha uma excelente terça-feira Que Deus abençoe sua vida Como é que vai? Tudo beleza? É, o Caio Deu muita sorte, né, aquele Binho? Mas vamos ver se na próxima Todos nós possamos dar essa sorte Vamos lá de contagem Inicione a contagem regressiva Servidor América do Sul Show principal 5 4 3 2 1 Bora Finalizou com uma vitória Na sua final favorita Já ganhando a raid da montanha FG-Man Zizê, mano Falta quanto lá pra É bruxinha dourada É bruxinha, não é? Fala pra mim Tamo junto aí, turga Agora vamos jogar, meu amigo Só vamos Nossa, doguinho top, hein? Tá curtindo jogar no controle Top demais, mano 114 Essa semana você pega É bom, né, doguinho Não, controle Controle é a melhor coisa pra Fall Guys Melhor coisa Corrida nas nuvens Corrida nas nuvens Quando eu crescer, mano Quando eu crescer, mano Eu quero ser que nem você Quanto tempo você acha que eu vou levar pra chegar no Cabaleiro? Com a minha gameplay esbardeada Humano? Na próxima vai dar certo, Ana Luizinho, vou te achar, hein? Não agora Mas, na hora que for Bom Ah, já te achei, ó Sorte sua É, o Luizinho aqui, ó Irmão De Lobinho Dourado Luizinho que pegou Lobinho Dourado recente também, ó Fala dele Rapaz Está uma confusão aqui No universo Não vou nem olhar Não vou na fé Aí Direita Melhor Isso Aí Fechou pra aqui, né? Vou patrolar Vocês querem ver uma coisa que é legal? Fica aqui E espera alguém vir te segurar Fica vendo, ó Sempre vai ter um Vai vir te segurar Aí você fica treinando o Grab Escapar do Grab É aqui Melhor forma de treinar É aqui, ó Sempre vai vir um Aí você tenta escapar Ah, ó Teve um que caiu Ó Mas o pessoal está comportado Ó, ó Olha lá, olha lá Não tem um que não resiste A ideia é que segure mesmo Pra você treinar Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ih, rapaz Aí foi esperto Aí não segurou Deu peixinho Aí foi inteligente Aí acabou com a brincadeira, né? Tem que ficar esperto O cara que for dar o peixinho Aí você dá um outro peixinho Assim, ó Vambora Antes que dê ruim, né? Eu estava treinando Isso aqui para o de live Muito bom Essa música é demais, né, Togginho? Mano, a trilha sonora de Fall Guys É sensacional Você acha, Caio? Aí você está sendo muito humilde Modesto Que isso? Eu chuto mais um ano Fácil Você viu que inteligente Ó, cara Que você foi esperto, mano Mandou o peixinho ali Tranquilo Ixi Ficou nevado no segundo round? Procede? Tá certo? Isso aqui mesmo? Nunca nem vi Então, Togginho É porque Tipo Eu nasci desse jeito Já calma Eu acho que é um Sabe quando você tem uma qualidade Uma personalidade? A minha foi essa Sem fazer mais nada Aqui Ser calmo Ai meu Deus Mas se você não for assim Você pode treinar Você É aquilo que eu sempre falo Aceita As coisas Que doem menos Não tenta mudar Aquilo que muda Se tiver uma coisa Que te irrita Te faz mal Larga essa coisa E fica parte de pessoas Que te passa Tranquilidade e calma Que você vai acabar Pegando essa energia Tá difícil de bugar Aqui? Não tá, Chart? Ó Acho que é desconcertado Dá pra bugar Mas tá difícil Eu não sei nem por que Que eu tô perdendo Tempo ali Tentando, né? Agora eu quero ver Se vai ter vaga Eu quero E Fernandinha Boa noite Tudo na fase E você? E eu vou aí,itor Fácil 40 pessoas Hein, Luizinho Você já viu isso? Eu confesso que não No segundo round 40 pessoas Ficou nevado Uns 5 minutos De mapa Ainda Será que eles já estão Mandando uma Aleatoriedade Por conta da Quinta temporada? Não 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 No segundo round Rapaz Vai mandar agora Um Botões frenéticos Com Terceiro round A gente pegou Uma Uma Rotação De mapa Bem Exótica né? E aí 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 Tranquilo, leitor. Mas se você não aguentava, bora jogar. Seu controle vai pilha também ou atroques ou não? Eu não uso fio por conta dessas maluquices, mano. O que de óculos? Muito obrigado pelo follow, Deus abençoe, não entendi. É pé de óculos? Obrigado pelo follow, Deus abençoe. Dá vontade, e aí? Beleza? Nunca nem vi. Ô, leitor. Opa, biguitos, hein? É aqui que eu quero... Ih, rapaz, seu chão tá invisível. Agora eu não sei se eu vou lá, mas não. Perdão. Esse lá, aqui, ó. Não, o caminho revelado. Eu fui temoso. Ih, doidinho. Ah, agora eu perdi. Não, 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 não. Ah, é um jogador? É de quê? De qual esporte? Agora já era, em turno. Agora já era. Futebol, esse eu não conheço É, faz tempo que eu assisto futebol, viu Isso aí, João, vamos lá, Mari, traz essa pra nós, hein Mari, Luizinho, o Atrox, o Caio Galera da Live, um piso aqui na final, hein Agora que eu quero ver Aí, me vai apender óculos, meu amigo Ouro tá pesando, né, Angilex, é verdade Falou tudo, Angilex, falou tudo Realmente, o ouro tá pesando E aí 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 Tá bem tranquilo, né, o mapa por enquanto O pessoal tá jogando no safe Agora que está indo pro terceiro e último piso Ó, o primeiro buraco ali saiu É, exatamente, João Observando o que eles estão fazendo O que que eu faria se eu tivesse aqui Ó Ó O lado da esquerda ali vai ficar bom Se ficar dois jogadores Mas Tem um jogador lá que ele tá Quebrando pra não ficar bom, né A disputa É bem provável que vai acontecer aqui mesmo Ó Não sei se do lado de lá vai ser possível fazer alguma coisa Ou vai, né Ó O problema é isso A galera aí junto Ó Agora aqui tá melhor Mesmo com três Tá vendo o tanto que já tá acabando Ó Ó Ó Ó Vai ficar dois pedacinhos Pra dois disputar Aí caiu já era Agora vai ficar fácil de ganhar Ou não Vamos ver Interessante isso, ó Ó Vai ficar dois a dois Ah Agora aqui ficou bom, hein Agora aqui ficou bom É, agora aqui ficou ótimo Vai ser x1, ó Pronto Agora que eu quero ver Ó Ó Ah Que azar É a maré azarada mesmo E o Caio é sortudo Segunda sorte aí do Caio hoje, ó Ziz Mas foi bonito de VS, hein Mas veio bonito de VS Bonito demais Todo mundo ali jogando A gente só analisando, né O que tava acontecendo O Aatrox, né Põe um lá pra ilha dele Ele tava tranquilo também E aí, wow Hello, wow Como é que vai? Tudo beleza? Vamos lá, chat Ah, a Mari jogou muito Faltou só ter acertado aquele pulo, né Acontece Vamos lá Iniciando com a tagem regressiva Servidor América do Sul Show principal 5 4 3 2 1 Bora Mas a Mari tá jogando muito bem Tá jogando demais Ela leu certinho o mapa Tchau, tchau Tchau, tchau Essa que é a grande verdade, né Mari? Parabéns, Caio, você está jogando muito! Pegou a ilha boa, ficou tranquilo, é muito bom! É... O que é isso? Vai estar jogando igual o Atrox, fazendo o mesmo caminho e movimento, hein? Eeeh, Atrox. Vai jogar muito igual, mano. Uma sombra ali atrás de mim. Sério mesmo, doguinho? Ele tem momentos que fica difícil mesmo. A hora que você fica aqui no meio da galera, nossa, é uma tristeza. Mas se você conseguir rápido no começo, mano, não tem segredo. O mapa é muito fácil e gostoso de fazer. O problema é ficar aqui atrás com a galera. Aí judia. Aí judia mesmo. É porque é que nem esse, ó. É porque você vai se desesperando. Olha lá. Você se desespera. Mas não pode desesperar. Tem que manter a calma. Dá tempo de passar. Fica na boa. Espera. Olha lá, ó. Tá se precipitando. Não, não. Você nunca pode pular. Você tem que sempre que pular do lado reverso, né? Se ele tá vindo pra direita, você pula pra direita. Não pula pra esquerda. É pior. Então tenta pegar ele no lado... Sempre pega do lado oposto. Aí dá tempo. Ó, ele tá indo pra direita, pega indo pra esquerda. Aí já era. Mas melhorou. Calma. Aí. Nesse da frente, no cantinho... Tem que ser na extremidade pro martelo não pegar. Vai com calma que passa. Cantinho, cantinho, cantinho. Nossa. Meu Deus, chat. Ai, misericórdia. Tá conseguindo fazer tudo. Mais difícil. Indo com respeito, né, chat? Claro. Olha aí, olha aí. Sabe o que que é o pior? É que você se desespera. E se você se desespera, é pior. Agora vai, hein? Merecidíssimo. Eu vou torcer pra ele ganhar a coroa. Vou torcer pra ele ganhar a coroa. O Craft Pink Snake. Guarde esse nome. Se sobrar só eu e ele, eu dou a coroa pra ele. É, se ele conseguir classificar, né? Olha lá. Ai, meu Deus. Ah, não. Ah, não. Não. Não é possível. Não é possível que a gente vai ver isso aqui. Oi, ele vai conseguir. O que? Sim, sim. GG. Caiu na final a coroa dele. Eu faço questão. Craft Pink Snake. Jogou muito agora. Aí só falta me agarrar. Craft Pink Snake. Guarde esse nome, Heitor. Se ficar só ele na final, eu vou embora. Agora eu vou ficar observando se vai conseguir classificar. Se ficar todo mundo da live e for essa pessoa que chega na final, a gente dá a coroa pra ela, pra essa pessoa. Ela não desistiu do Fall Guys, porque mostrou que tem determinação. E Fall Guys é isso. Determinação. Só, não. Sinto amigos como vice-呢? Sim. Tchau, gente. E aí? Ou é isso aí? É isso aí. Não, não. É isso aí. Eu não vou tentar mais um grande fixo. Essa Mari lisinha aí, olha só, lisinha passando ali de boa. Boa noite, Aquino, tudo beleza? Eu também, o Felipe Gustavo, é isso que eu penso. Aqui, 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 ó. Tá aí, ó, vamos lá. Olha quem tá aqui, olha quem tá na tela. Vamos, Crafty Pink Snake. Estamos torcendo por você. Ah, que pecado. Que dó. Nossa, fala se não é bom aqui quando isso acontece. Melhor coisa quando vem um bastão. Ó, agora é minha redenção, hein? Na passada vocês viram o que eu aprontei, né? Aprontei as maiores confusões. É, agora vamos ter que tentar, né, Atrox? Passa bem, passa bem, Aquino, passa bem. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Bom, tá dividido, quatro pra cada lado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu Deus, quase que além nós vai junto. Tchau, tchau. 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 Como é que vai? Tudo beleza? E aí, Johnny? Boa noite. Tudo beleza, Johnny? Vamos lá? Vou fazer a contagem. Iniciando a contagem regressiva. O servidor América do Sul e o show principal. 5, 4, 3, 2, 1... Agora que eu quero ir. Boa, Trox. Pode, Mini Flavis? Pode? Pode até nessa. Eu faço contagem, ó. Esse dá tempo de cair junto. Bora? Boa, Angélex. GG. Entrando numa fria. Entrando numa fria. E aí, gente? Yeah. E aí, gente? Boa sorte, Aquino. Boa sorte, Aquino. Boa sorte, Aquino. Mas ainda não é oficial, nada oficial. A única coisa oficial mesmo é a contagem do jogo, que aí fala que é na terça-feira agora, né? Podia ser hoje, né? Podia ser hoje. É, eu também acredito que vão estender. O Atrox falou uma coisa que é verdade, nem saiu o trailer ainda, né? Milquinha, vamos farmar. Vamos farmar sexta, sábado e domingo, né? Vamos farmar ponte pra minha live. Eu vou tentar fazer aí no mínimo 8 horas por dia. No mínimo, no mínimo. Então, Milquinha, eu não vou trabalhar sexta-feira que vai ser feriado. Então, bem provável que eu comece depois do almoço. Aí, vamos até a noite. Aí, no sábado, depois do almoço, vamos até a noite. Porque de manhã, eu preciso descansar, dar uma dormida. Mas vai ser, tipo, na sexta-feira pode ser uma hora, duas horas. E aí, vamos até umas 10 da noite, 11, até aguentar. Aí, eu durmo, até a hora que eu acordar, almoço e a gente volta pra live. E assim, a gente faz no farm. Não! E aí, vamos lá. E aí, Bledsend! Bledsend! Como é que vai? Tudo beleza? E aí, Big Games! Boa noite! Tudo na paz? O Vitinho, então, se realmente for confirmado, o Farmer de Coroa é sexta-feira, né? Que é o Hexágono com o Campo Gravitacional. Aí, nós vamos formar. Ô, Denis! Tá sumido mesmo, mano. Senti essa falta. Valeuzão, mano. Falei que quando eu crescer, quero ser que nem você, mano. Preciso ainda ganhar mais coroas, hein? Bleds! Obrigado pelo follow. Deus abençoe. Fique à vontade. Obrigado, viu? Pelo Bleds. A maré é essa aqui, ó. Perfect Play, Jelly. Nossa, imagina se desse pra dar um pulo e cortasse o caminho ali, hein? Aí sim! Ia ser rota nova. Oh, louco! Oh, louco! Olha aí! Fala dele! J.Raspante, pagando o aluguel do mês. Agora são três atrasados XD. Aspante, obrigado pelo seu prime. Mais uma vez, esse recebeu maravilhoso de dois meses timer 1. Muito obrigado. Receba essa chuva de logo do chat. Deus abençoe. Um beijo. Bem gostoso no seu coração. Vou só passar aqui para te cobrar o aluguel. Tamo junto demais. Aspante, como é que vai você? Tudo na paz? Oh, sou eu que cê está querendo me matar? Bora lá. Nem que fosse num velório. Vai pagando o aluguel já! Vai pagando esse aluguel, Aspante. Deus abençoe, meu amigo. Tamo junto demais. Mas como é que vai aí a terça-feira? Graças a Deus, Aspante. Melhor que eu mereço. Essa que é a grande verdade. Vamos lá, Tio Harry. Alô, Tio Harry. Vamos embora. Fazer um Matrix nele aqui. Beijo, Madinho. Boa noite. É nessa, Vitinho? Nessa já? Dia 9? Fica tranquilo, Atrox. Não acredito que não foi ninguém, não. Da live. Já está na roleta, Mari. Então vamos ver. Vamos lá. Olha lá, ó. Ela está meio desconfigurada, mas eu vou arrumar, chat. Eu já prometi na live passada. Mas ela vai ser arrumada ainda. Valendo um. 11 de novembro. 129,90. Obrigado, viu? Olha lá. O Luizinho, Mr. Abduo e Aspante. Da live de hoje. O meu, pra mim não contou pra roleta? Tamo aí, Kalem. Eu olho. E manda um sussurro que eu vou olhar. Luquete. Obrigado pelo follow, Luquete. Tudo beleza? O seu Prime, você renovou. Foi esse mês, Kalem? Você me responde depois, que eu acho que você está na partida. Aí você me responde. Ai, meu Deus. Olha essa porca. Na Disney aqui. Está aprontando as maiores confusões. E aí você vai? Nossa Senhora. Olha essa porca. Viver de hoje. E aí você vai? Ah, você vai? Ah, você vai? Ah, mas que eu vou fazer isso? É um sussurro. Ah, você vai? Ah, mas que eu vou fazer isso? Esse mapa chega a ser bizarro. Emily Gaze, obrigado Emily pelo follow. Deus abençoe, tudo beleza? Oi Mary, boa noite. Graças a Deus, tudo bom e você? Sim, foi agora de pouco. Calma aí, Kalem. Calma aí. O seu teve alerta ou eu tô bugado? Não, o seu não teve alerta, Kalem. Eu acho que você deve ter renovado e não saiu alerta. Faz um favor. Fecha depois a Twitch, seja no celular ou no computador, e vai aparecer pra compartilhar. Mas fica tranquilo que no final do mês, eu sempre puxo pelo painel da Twitch, aí eu atualizo manualmente tudo. Fica tranquilo. Mas o alerta não saiu mesmo. Faz essa gentileza, depois fecha e abre de novo. Ih, deu ruim em Aatrox. Galera aqui já tá na fome. Ó. Nossa, vai ser impossível ficar tranquilo aqui. Tá, 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 tá. Ah. Dá uma. Olha lá, o GCB. Alegria. 4 meses. GCB 019. 4 meses. Telinha. Telinha. Té. Linha. Lave. O GCB, que honra, meu amigo. Recebi o seu Prime por 4 meses. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Já vou te cobrar o aluguel, hein. Segura aí. Ih, rapaz. Agora que eu quero ver. Pra mim já era. Sophie. Obrigado pelo follow, Sophie. Deus te abençoe. Tudo beleza? Raspante e GCB, vamos pagar esse aluguel. Nem que fosse no velório. Vá pagando o aluguel já. Muito obrigado, GCB. Muito obrigado, Raspante. Deus te abençoe. Tamo junto demais. Obrigado mesmo. Beijão no coração. Valeu. Vai, Caio. Eu acho que caiu dele. Aê, Kalen. Agora foi, mano. Obrigado. Kalen 28. Tamo junto, Kalen. Agora sim, hein. Dois meses aí de Kalen. Chate, cadê aquela chama de lobby? Agora que eu quero ver. Kalen, muito obrigado, viu. Agora deu certo. Agora você vai entrar lá na roleta, mas iria de qualquer forma. Fica tranquilo. E quando isso acontecer, avisa, tá? Que aí eu te falo como é que desvulga. E... Nem que fosse no velório. Vá pagando o aluguel já. Vá pagando esse aluguel, meu amigo. Deixa a benção aí. Tamo junto, Kalen. Valeu demais. Pera aí, a disputa estava entre o Aquino e o Caio? Meu amigo. GG duplo. Que beleza. Vamos lá, chat. Vou fazer a contagem novamente, pra quem quiser ir jogar comigo. É... Hikong, obrigado pelo seu follow. Deus te abençoe, tudo beleza, tá? Vamos lá, chat. Iniciando a contagem regressiva, servidor América do Sul, o principal. 5, 4, 3, 2, 1, bora. E aí, caiu o HPA. Boa noite. Chegou o Lobinho Dourado, hein? Finalmente. Agora sim, Kalen. Olha aqui, ó. Obrigado, viu, Mari? Mais uma vez. GCB e Kalen. E o Raspante, ó. Concorrendo aí a 11 de novembro. 129,90. Boa sorte. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço. Deus abençoe demais. Valeu mesmo. Tchau, tchau, tchau. Ganhou o VIP, GCB. Não acredito. Que da hora, mano. Essa roleta é bem generosa, né? Fala a verdade. Cadê? Vou te adicionar aqui, ó. Na hora que eu terminar de passar aqui, eu já coloco pra você. Beleza? Já até copiei o seu nick. Você me ajuda a lembrar se eu esquecer, GCB? Terminando essa parte daqui. Só me classificar e eu já adiciono. Vou tentar lembrar. Eu já coloco pra você agora. Eu já coloco pra você agora. Ah, foi a balinha que parou, né? Que susto, mano Do nada Parando no racunbole ali Aí depois que eu entendi O que aconteceu Vamos lá, GCB O tronco teve piripaque, né, Heitor Olha só, deu queda de FPS pra vocês? Isso aqui é eu abri no navegador, mano Meu processador já não tá muito legal Tomara que com o Windows 11 ele fique um pouquinho mais leve Tô sentindo que ele não tá aguentando Tava com o navegador fechado, aí eu abri Pra poder colocar aqui o VIP Ele não aguenta É... vamos lá Cadê? Recompensas Onde que é mesmo? Aqui GCB 019 VIP do canal 30 dias, GCB? Olha aí, mini Flavis Que bom isso, hein? Boa sorte, então, pra todos nós O VIP agora dá live no resgate Eu acho que é três meses, né, Heitor? Agora tá melhor Tomara, abóbora que rode E aí, ó o diamantinho aí, ó, ficou bonitão, hein? Ah lá, de VIP, de bad do Telinha E mais o Glitch Coin lá, né? Tô se tentando E ainda passa do Slow Mode, né? O Modo Lean Só vantagem E ainda ganhou uma viagem pra Disney E ainda ganhou uma viagem pra Disney Oi, Carol Santos Salve, boa noite Oi, Vinci Boa noite pra você Tudo na paz E aí, esse é o segundo round Esse aqui é perigoso, hein? Esse aqui é perigoso Esse é o do meio Só chutei, chat Não tem como saber, não Sério? Eu pedi a dispensa de você ver Ah, sou nerd Eu uso óculos Sedentário Quero pro exército, não Ah, beleza Tá dispensado Na contagem, abóbora Você aperta junto comigo Ah, eu faço cinco Quatro Aí você aperta junto comigo Um Chapolin colorado Exatamente Depois a gente vai pra Capul Nossa, tá meia-noite aqui, não tá? Com a impressão minha Eu tô maluco Ou a iluminação desse mapa tá escuro Eu devo tá maluco Ou deve tá, sei lá Num ângulo diferente Estranho Falou Falou Pensei em cortar o caminho Mas não vou mais não Essa zica aqui Au Au Vê por que que ultimamente eu tenho Eu tô jogando pulando O pessoal segura muito Ah, eu já entendi o que que aconteceu Ativou o modo É, luz noturna Aqui do Windows Eu programei pra nove e meia Aí ele deu uma esmaecida Mudou Foi isso, então tá certo Foi o Windows que mudou aqui pra mim Vocês usam esse modo? Eu uso à noite Aquela luz azul não deixa dormir Que isso, Caio Não pode mentir não, mano Aí eles vai ver que Você não tem nada disso Aí que eles vai tipo Te chamar mesmo Você usa esse modo o dia inteiro, abóbora Gostou do amarelado, né? E aí, Miguelzinho Boa noite, Miguelzinho Como é que vai você tudo na paz? Desculpa, demora, Miguelzinho Tamo junto Como é que vai essa terça-feira animada? Não, não, não Opa, esse aqui dá para pegar, hein? Dava. Dava. Opa! Aqui. Eu acabei dando o Body Block ali neles, e esse pingue seu aí, tá melhor que o meu? Mas é claro que tá melhor. Aí tá jogando o sábio, né? Oi Felipe Gamer, boa noite, tudo na paz? Tamo junto, amiguelzinho, rapaz. Você sabe o quanto que eu labutei, né, para conseguir, finalmente chegou, mano. Perdão, é uma das skins a mais bonita, né, do ranking de coroa. Perdão chat, soluço. Os fãs e bolos. E tá de banaria, né Chapolin? Perdão. Tem uma vontade aí, Giba. Oi, Vini. Boa noite. Tudo beleza? Boa sorte para todos nós. E aí, John Master. Vamos lá, hein? Boa sorte para todos nós que estamos nessa final. Não, doutor. E aí, doutor. Oi, Kalen. Foi mal, mano. Não tinha outra ilha para cair, não. A Kalen vai achar que estou perseguindo ele, mas a Kalen não tem para onde eu ir, cara. E agora em sete. E agora que acabou a ilha para mim. Ixi! O que é isso aqui? Kalen, Alive. O que aconteceu? Pode isso? Subir? Ao invés de cair? Oh! Aí fica fácil, né, Kalen? Ganhar desse jeito, ó. Ah lá, como é que ele ganha? Desliga aí, né, Kalen? Pelo amor de Deus, né? Tadinho, mano. Pelo amor de Deus, chat. Ele apanhou que cair. Tadinho. Mas ele ganhou, né, GG, Kalen? Aí fica fácil de ganhar, né? Em vez de cair, fica subir. Essa que é a grande verdade. GG. Desconectou, Kalen. Achei que a minha live tinha caído até GG, mano. Vamos lá? Vamos fazer a contagem. Iniciando a contagem regressiva. Servidor América do Sul e o show principal. 5, 4, 3, 2, 1... Bora! Aí você tá procurando, né? Cadê o último oponente, né? Ele tá lá no começo do mapa voando. Ainda bem que caiu depois que eu caí. Imagina se cai a hora que você tá fazendo o jogo. Afinal, que triste. Não, Kalen. É só brincadeira. Pelo amor de Deus. A gente sabe, mano. Ah, aí ó. Eu que tô com problema. Ah, sabe o que isso aqui significa? Quinta temporada chegando, chat. Quinta temporada chegando. É, vamos lá. Tentar mais uma contagem. Piscina da contagem regressiva. Servidor América do Sul e o show principal. 5, 4, 3, 2, 1... Bora! Então, Miguelzinho, pela contagem do jogo, terça-feira agora chega, a quinta temporada. Mas dizem que os vazamentos sugerem que é dia 20. Nem trailer tem, né? É, pela contagem do jogo, é terça-feira que vem. Exatamente, venceu. Exatamente. Quando isso acontecer, abóbora. Aí você sai e tenta entrar de novo. Ué, mano. E você está de bola? Calma aí. O que está acontecendo? Vai. Vou só fazer uma coisa aqui. Não! O mouse. O mouse aqui trocando sozinho. Vai, bora lá. Venceu na contagem regressiva. Servidor América do Sul e o show principal. 5, 4, 3, 2, 1... Bora! Será que vai precisar fechar mesmo? Ah, não. Eu não queria ter que fechar e abrir de novo. Estou achando que vou ter que fechar mesmo. Ah, não, aí não precisou. É só mudar o servidor lá e voltar para o que estava. É o meu jogo mesmo. Sabotou. Eu que nem aproveitei a promoção do Miguelzinho. Deve ter que ver nada, cara. Vai acabar dia 8, né? E nada ainda. Nada, nada. Triste. Lembrando que o Caio fez 5 barra 5, hein? Bem observado, Atrox. É verdade. O Caio ganhou 5 em sequência aqui na live. E se ele ficar até o final, ele vai ganhar 100 refrescos. Que hoje eu acho que ninguém passa mais ele. Mig Play Souza. Obrigado pelo follow. Deus abençoe. Tudo beleza. Não. Ele fechou certinho, cara. Não deu nem para tentar. Tá indo nessa, Calenho. Obrigado, viu? Pela companhia. Valeu aí pela Game Play. Estarei de volta na quinta-feira. E não se esqueça. Se for confirmado o farm na sexta-feira e realmente der para farmar, conte comigo após o almoço direto. Eu não vou trabalhar na sexta-feira, beleza? Aí eu vou fazer depois do almoço para eu poder descansar, né? Aí eu vou fazer sábado, domingo. Vamos ver se eu aguento, né? Porque nas últimas que eu venho tentando, tô ficando com dor de cabeça. O corpo tá doendo. Tô precisando descansar. Mais uma forma, a gente dá um jeito. Ô, louco! Olha o Coaclima! Que alegria, Coaclima! 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 Eita! Sétimo mês de telinha! Mas já sete meses de Coaclima! Como passa rápido, hein, meu amigo? Deus abençoe você! Obrigado por esse prêmio maravilhoso! Um beijo! Bem gostoso no seu coração, que Deus te abençoe imensamente! Tamo junto com a Coaclima! Como é que vai aí o seu dia? Eu não consigo decorar! Aí, o Gigi! Ô, Mary, você também é tranquila? Eu já nasci assim! Tranquilão! Sossegado! Uma melancia... Cereja laranja! Uma melancia... Cereja laranja! Uma melancia... Cereja laranja! Nossa! Ficou bonita essa bad laranjona, hein, o Coaclima! Já era assim ou não? Acho que não, né? Ela muda depois dos seis meses, não lembro! É... Laranja, banana... Laranja, banana... Laranja, banana, cereja... Não sei, laranja, banana, cereja... Uh, eu me lancei aqui, ó! Paclima! Vamos pagar esse aluguel? Nem que fosse num Pelório! Vá pagando o aluguel já! Pagando esse aluguel, Paclima! Muito obrigado mais uma vez! Deixa a benção, Paclima! E... Você já está participando deste sorteio maravilhoso! Valendo 11 de novembro, no valor de R$129,90! Obrigado, Mari! Pela força! Tamo junto! Nossa! Primeira vez! Vai cair curto-circuito! Não caiu lama fatal hoje! Não caiu lama fatal! E agora é a primeira vez! Então... Um... 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 Tchau, tchau. Tchau. Anéis Frenéticos não caiu. Rei da Montanha. Batalha Real. Não, Miguelzinho. Nada, mano. Faz um ano que eu não jogo nada, além de Fall Guys. Só joguei aquela vez o Pumeu Pag, junto com você e o Devitor. De resto, mano, nada. Eu só me aventurei um pouquinho no Roblox, pra ver como é que era, pra trazer um live. É possível trazer o Roblox, mas eu joguei duas, três mapinhas ali de boa, só pra entender. Eu não tô jogando nada, 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 nada. Vou fazer uma fobia, é verdade. Joguei umas três vezes, alguma coisa assim. Eu vou jogar, no meu tempinho livre, o Star Valley, que eu gosto bastante. Vou jogar ele. Porque teve update, né? Eu quero ver como é que vai estar. Mas, é... O Fall Guys, ele me domina. Eu gosto muito de jogar Fall Guys, não tem como. Não consigo, mano. É bom, né, Felipe? Ainda vou bindar aqui no meu Stream Deck. As ferramentas. Vixi, aí que vai ficar bom. Quero experimentar. Porque o Stream Deck dá pra você fazer bind de jogo, né? Coloco o desenho da ferramenta. E aperta mais fácil. Pescar é muito bom, né? Ah, é uma das mecânicas bem bacanas do Star Valley mesmo. Dessa vez, eu quero deixar minha fazendinha linda, mano. Top da live, né, Angilex? Verdade. O Fall Guys não tem como, não. Aí eu pedi uma chave pro desenvolvedor daquele simulador de polícia que saiu esse mês ou mês passado. Não, mês passado, né? Quero experimentar ele. Eu gosto muito de temática de polícia também. A galera que me conhece do YouTube é lá da época do LSPG4. Aí eu vou trazer. Eles me cobram bastante conteúdo de polícia. Você falou do Star Valley, ô Miguelzinho? Nossa, mano. Compra, pelo amor de Deus. Nossa, pode comprar, cara. O jogo é sensacional. Espetacular. Ele é melhor do que você vê no trailer e no vídeo. Sério mesmo, a experiência é surreal, cara. É muito bom mesmo. Cara, eu tô muito azarada. Tava super tranquilo lá, hein? Agora vamos tentar recuperar aqui. Acabou o meu sossego. Rapaz, tá perigoso ali embaixo, hein? E agora? Agora já era. Sortudo é o Atrox. Ficou lá em cima, tranquilaço. Se caísse, Atrox. O chão tava te esperando já. GG. Rapaz, os caras fizeram um buraco lá. É... Felipe e Gustavo, você falou tudo, mano. É exatamente isso. Eu, nesse segundo save, vou jogar ele mais certinho. Porque no primeiro foi bem casual. Mas dá pra fazer uma coisa bem profissional. Da hora. Vamos lá, chat. Fiz a contagem. Iniciando a contagem regressiva. Servidor América do Sul. E o show principal. 5, 4, 3, 2, 1... Com certeza, Felipe Gamer. Vai chegar no Cavaleiro Dourado ainda. Você vai ver. Torcendo por ti. O amarelo, o azul e o amarelo, Atrox. Não tinha nada, velho. Pra pisar. O copy foi nesse update, né, Felipe? Que saiu. É normal, abóbora. Não é azar, não. É que é difícil mesmo. Pode ser azar também, né? É o dia da zika que a gente chama. Mas é melhor falar falta de sorte. Ah, o balãozinho aqui vai atrapalhar o rolê. Ah lá. Rolei um pixel atrasado, eu me ferrei. Eu devia ter seguido ele. Vai, Marilu, que ganha a disputa. Vai pra casa. Aí, vamos gritar. Para nós, vai. Vale a pena usar o Big Hitos? Não. Eu vou usar? Ah, até que valeu. Não foi um dos piores. Ah, malandrinho. Que isolado. Tem um, tem um. Ah, não vai dar pra ir lá. Vou tentar pular. Uou, PH. Obrigado pelo seu follow. Deus abençoe. Tudo beleza. Hum, é isso que eu quero experimentar. Ah, Felipe Gustavo. É isso que eu quero experimentar. Ah, a mudança lá da casa também. Quero ver. Aí, agora dá pra sentar nas cadeiras, né? Do jogo. Qual que é a temática desses? É sobreviver pelo níquel ou não? E até a próxima das recorde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não, já foi outro, na verdade é ruim ali, agora A Trax viu a mesma ilha que eu vi, acabou não dando certo E agora hein, eu acho que a ilha do Atrox está melhor Ai A ilha do Atrox está melhor mesmo GG 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 GG